E aí surfers, belezinha? Nos próximos dias nós teremos o início da janela da quarta etapa do Circuito Mundial de Surf, o Hip Curve Pro Bells Beach, e por isso eu resolvi trazer umas curiosidades sobre o Pico e também sobre o nosso ídolo Ítalo Ferreira. Não é à toa que eu escolhi o nosso medalhista olímpico para falar dele aqui junto com o Bells Beach, você vai entender o porquê. Eu sou a Maíra Mezzau, especialista em marketing e surfista, e aqui nesse canal a gente fala de surf, muito surf, dicas, resenhas sobre viagens e muito mais. O Ítalo Ferreira já foi campeão da etapa de Bells Beach em 2018, então já tocou o sino aí, vencendo nada mais nada menos de que Mick Fennin, o ídolo australiano e tricampeão. Assim o Ítalo conquistou a sua vitória tirando o Mick Fennin da jogada, já que aquela seria a sua última partida antes da aposentadoria. No ano seguinte o Ítalo chegou no quinto lugar na etapa e passou por perrengues nessa batalha difícil aí que foi essa bateria, porque o mar estava dificílimo e ele surfando ali na onda e antes de tentar conseguir completar ela, ele vacou e acabou sendo arrastado para as pedras. Na verdade ele ficou alguns segundos, bons segundos debaixo d'água, né, a filmagem mostrava lá que ele não saía da água e quando ele surgiu na superfície levou algumas outras na cabeça, tentava remar, remar e não conseguia sair do lugar e nem o jet ski conseguia alcançar ele para pegar. Então ele foi sendo arrastado para as pedras, tanto é que teve que subir em cima delas para o jet ski conseguir ver e conseguir resgatar ele. Então é um perrengue dos bravos aí. Esse sim foi um perrengue de profissional, mas graças a Deus conseguiram resgatar e nada de pior aconteceu com o Ítalo. Agora falando mais sobre Bells Beach, Bells Beach fica na Austrália e é um pico de direitas com bastante força de água. É um pico que funciona mais com o suel de sudeste, vento noroeste e proporciona aí várias manobras de borda, principalmente para o surf dos profissionais, apesar de ser um pico aí que pode ser surfado por todos os níveis. E o evento de Bells agora foi agendado estrategicamente para aproveitar essa janela aí de bom suel do pico que acontece entre abril e setembro. Apesar de poder ser surfado por tanto iniciantes quanto profissionais, é um pico que exige cuidado aí, principalmente por conta das correntes e das pedras, né? Nosso campeão Ítalo que o diga. Bells é um dos picos mais antigos aí de competição, né? Do surf profissional, porque ele começou a surgir na área competitiva até mesmo antes do circuito mundial, em 1973. Em 2022 vai completar aí 49 anos de competição. Bells faz parte de um parque nacional na Austrália, né? O Point Eds Marine National Park. Possui uma vasta gama aí de fauna e flora embaixo da superfície. Imagina o que é a loucura de você surfar num pico desse, né? Deve ser insanamente lindo. Do campeonato feminino, a última vencer em Bells Beach foi Courtney Conlog, que em 2019, né? Já que foi a última etapa de Bells realizada antes aí da pandemia. Foi ela que venceu. Ela com a Stephanie e a Carissa. Trava uma batalha bem forte aí nesse pico, né? Cada hora é uma que ganha. Mas a gente não pode esquecer que Silvana Lima já ganhou Bells e já tocou o sino aí do troféu em 2009. Mostrou o nosso surf aí brasileiro pra todo mundo. E você lembra que eu comentei do perrengue do Ítalo em 2019, né? Nesse mar difícil? Não foi por menos, né? Que nosso pró sofreu aí com esse perrengue. Em 2019 foi o que aconteceu a chamada tempestade dos 50 anos em Bells Beach. Era uma tempestade já esperada, que a gente não imaginava se ia realmente acontecer ou não. Mas foi o que aconteceu. E durante o circuito ficou difícil ali pros nossos profissionais surfarem, porque girou ondas de até 4 metros. Então, realmente, era um mar que tava bem difícil, bem desafiador. E os nossos brasileiros, no geral, surfaram muito bem. Mas quem levou o sino dessa vez em 2019 foi o John John Florence. Então, agora que você soube um pouquinho mais sobre o Pico de Bells e também sobre o nosso Ítalo Ferreira, bora esperar aí o início da nossa quarta etapa desse ano pra ver quem que leva o troféu famoso sino. Espero que você tenha curtido. E se sim, dá um joinha pra ajudar na divulgação. E não se esquece de se inscrever no canal pra acompanhar os próximos vídeos, porque toda quarta-feira tem conteúdo novo. Falou? Aloha! Aloha!